Eita, mercadoria! Direto pra esquerda do modinho! Marquinhos e Negra, voa tudo! Numa tarde tão tristonho, gado muge sem parar Só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiá Agora a ceixa! Não vem mais a boiá, tão dolente a cantar Derruba, seu voeiro! Vai! Vai! Pengo,engo,engo,engo,engo,engo,engo,engo Pengo,engo,engo,engo,engo,engo,engo,engo,engo Egado! Bom vaqueiro nordestino Corre sem deixar testão Seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Orrirão Seu cantar, meu irmão Pego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego. Pega do ovo Sacudido numa cova Desprezado do senhor Só lembrado do cachorro Que a chora sua dor É demais Tanta dor A chorar com o amor Chora, sanfoninho, vai! Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Pegado, oh, ihih Eeeh, oh, oh